Então vamos começar fazendo um brigadeiro. Aqui nós temos três caixas de leite condensado, nove colheres de achocolatado e três colheres de margarina, colheres de sopa. Já deixe untado um refratário com margarina. Você também vai usar bolacha, bolacha essa bolacha estilo Maria, bolacha ao leite, pra gente poder colocar depois, quando der o ponto, no brigadeiro. Vim até agora, gente, em fogo baixo. E olha só, tá começando quando você faz assim, ó, aparece já o fundo, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, eu vou deixar só mais um pouquinho e daí eu vou colocar aqui a bolacha. Aqui tem uma tirinha dessa e um tantinho, tá vendo, ó? Esse tantinho assim, ó, tá vendo aqui? E eu vou colocar. Se eu ver que precisa de mais, eu fico mais rapidinho. Mas tu já começa a sentir, gente, na hora de você virar aqui, ó, que ele já tá mais pesadinho, sabe? Que tá diferente. Então eu vou mexer mais um pouquinho, daí eu vou desligar o fogo e foi direto, gente, com fogo baixo, tá? Quando chegar no ponto de brigadeiro, vem adicionando, então, a bolacha. Aqui no caso, eu tive que adicionar um pouco mais de bolacha, porque o brigadeiro era muito, né? Então você vai vendo também aí, conforme você foi fazendo, né? Então aqui eu estou fazendo, são três receitas e pra você fazer uma receita só, é só dividir por três essa receita que eu passei, ok? Depois da bolacha misturada no brigadeiro, nós vamos colocar todo esse creme, né? No refratário que a gente untou com margarina. E vamos espalhar bem espalhado sobre todo o refratário. Não precisa ser uma camada muito grossa. Feito isso, vamos tampar e levar ao refrigerador por duas horas. Depois de descansado, já estiver mais durinho, você vai vir com a faquinha e vai passando a faquinha. Você escolhe o tamanho que você vai querer cortar. Eu gosto dele nesse tamanhinho menorzinho. Então eu vou cortando nesse tamanhinho, vou passando a faquinha. E depois vamos tirando aos poucos de dentro deste refratário aqui. Pra isso, você pode colocar a faca por baixo e retirar. Depois de cortado, você vai colocando num refratário com açúcar. Aqui é o açúcar refinado, tá? Você também pode usar o açúcar de confeiteiro. Eu gosto muito de usar o açúcar refinado. Você vai colocando ele no açúcar e depois você vai envolvendo. Como se você estivesse fazendo um brigadeiro e você estivesse passando ele no granulado. Mas aqui nós estamos passando ele no açúcar. Então esse push que ele tem um pouquinho na hora que você vai tirando ele do refratário, ao você passar no açúcar, ele já vai saindo. Aqui no box de informações eu vou deixar pra vocês certinho os ingredientes que eu usei pra fazer essa receita. Que são com três caixas de leite condensado. São três receitas. Mas também eu vou deixar aqui pra vocês a receita de uma só. A bolacha que você vai ter que ver de acordo com a sua massa. E esse é o resultado da nossa palha italiana. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Até a próxima!